A CIDADE NO BRASIL O que foi essa história de se jogar da viola? Cadê? Jojoca? Casiela aniversariante Olha pra mim! Cadê? A CIDADE NO BRASIL E meu dream é pra vir, ser um terço para ir Eu estou nessa hora E minha dream é pra vir, ser um terço para ir Eu estou nessa hora Eu estou nessa hora Eu estou nessa hora Nós vim para ir ao meu rio Eu estou nessa hora Eu estou nessa hora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, não. Recomenda para a galera? É isso, olha as emoções. Está vendo o Sotomay? Sai de casa, está fazendo o que em casa? Vem viver um pouco. Tira essa bunda do sofá, o novo começou. Começa uma vida nova, rapaz. Vamos viver o que é da Líbia para aqueles de Boitua. Vem para cá, cola aqui com a gente, é nóis. Valeu. Parabéns, parabéns. Não tem nem como explicar o que você sente lá em cima, lá na hora que está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Eu não sei como é que eu fui parar aqui não. Vou lhe falar, eu fiquei bem agradecendo com foto e é muita grenalina para mim. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto